Nós estamos aqui com a Lívia, a Lívia ela é estudante aqui do colégio Nossa Senhora Aparecida. Lívia, você está gostando do evento? Sim. E o que você está mais gostando desse evento? De colorir. Colorir, você trouxe livro, o que você gostou? Eu trouxe livro para... e eu troquei pelo Gibi. Você trocou pelo Gibi, você gosta de ler? Sim. Gosta? Então tá bom, agora manda uma mensagem para o pessoal que está lá em casa, vai estar assistindo você lá pelo site do colégio Nossa Senhora, pelo YouTube. Nos próximos, o que você quer? Você quer que venha mais gente? Eu quero que venha mais gente nova para fazer novas amizades. Muito bem, muito obrigada.